H News, o jornal da TV Hurtulândia, apoio cultural TS Company, Rafa, som e eventos, Belas da Cidade, Faculdade Zipepe, Armazém do Estudante, P2B Produtora, Revista Guia Cidade. H News, o jornal da TV Hurtulândia, com João Leite. E você de casa vai ficar bem informado a partir de agora. A galera zap bombando, 995-85-4456, 11 é o prefixo, telefone é de São Paulo, mas todo mundo pode participar. Você de casa deve participar, se manifeste aí, eu estou aguardando. E o giro de notícias, vamos saber o que tem hoje no H News. Toca o play aí, o dedo nervoso. Homem morre depois de tomar Gatorade, bebida com mistura de drogas, em Hurtulândia. Bandidos assaltam casa no Jardim Santo Isabel e atiram contra o morador. Denúncia de mau atendimento no Hospital Mário Covas. Ação rápida da polícia recupera veículo após 30 minutos do assalto. Festa da Matriz reúne mais de 10 mil fiéis e na Festa da Primavera, comidas típicas e musical regional. Nesta edição, o caso da adolescente que está entre a vida e a morte em UTI. H News, o Jornal da TV Hurtulândia, com João Leite. O homem morreu na quinta-feira à noite, depois de tomar Gatorade, bebida alcoólica com mistura de drogas. Depois de ter tomado grande quantidade de coquetel de drogas, mais conhecido como Gatorade, a vítima foi trazida aqui para o Hospital Mário Covas. Infelizmente, não resistiu e veio a falecer agora há pouco por parada cardiorrespiratória. Bandidos assaltam casa no Jardim Santo Isabel e atiram contra o morador. O assalto aconteceu na noite deste sábado. O bandido levou das vítimas celulares e dinheiro. Era por volta de onze e meia da noite, quando dois bandidos invadiram a oficina mecânica de Antônio Carlos, que estava fazendo um churrasco com a família e amigos. Os bandidos anunciaram o assalto pedindo carteira e celulares. Foi aí então que Antônio Carlos não quis entregar. Um dos bandidos efetuaram dois disparos contra o pé e a perna. Antônio Carlos foi socorrido até o Hospital Mário Covas. O estado de saúde dele é estável e será encaminhado para o Hospital Estadual de Sumaré, onde será feita a cirurgia. A TV Hortolândia ouviu neste final de semana a mãe de uma adolescente grávida que estava sendo atendida. Ela conversou com nossa equipe e não quis ser identificada e relatou como foi. É que minha filha estava aí, nós chegamos aqui oito horas da manhã, ela estava com três dedos de dilatação e deram um comprimido para ela. Uma hora da tarde, não evoluiu, não passou de seis dedos, ela com a primeira gestação dela com 16 anos e eles queriam fazer normal. E não passou disso, ela ficou até agora onze horas da noite sofrendo e não evoluía, eles dando soro, ela gritando, ela pedindo pelo menos minha companhia, porque ela é de menor, eu tinha a obrigação de acompanhar ela dentro pelo menos da sala de pré-parto e ninguém deixou eu ficar perto dela. Deixaram entrar no começo, quando eu estava na troca de plantão do dia, de noite, não deixaram entrar e ficaram e me maltrataram, bateram porta na minha cara e tudo. E me deixaram por lá de fora, eu chorei, eu esperneei, eu implorei, eu pedi pelo amor de Deus, minha filha me gritando lá de dentro, pedindo só minha companhia e ninguém deixou eu entrar. Não deixou eu, não deixou a sogra dela, não deixou a tia dela, não deixou ninguém entrar, deixou ela lá sozinha sofrendo. Aí na hora que eu comecei a gritar, falei que ia chamar a polícia, escandalizei, aí as enfermeiras foram e ainda chamaram a polícia para mim ainda. Eu tive que gritar, pedir socorro, pedir pelo amor de Deus para deixar eu ver minha filha, aí chamaram a polícia para mim. Ela foi internada pela manhã e somente agora que ela veio ganhar o bebê? Na verdade eu estou aqui desde oito horas da manhã, mas ela pegou a carta da internação mesmo onze horas da manhã, mais ou menos por aí. Chegou a ver já o bebê, a sua filha? Chegou o bebê, mas mesmo assim ela foi, a Leandr falou para mim com essas palavras, não toque no bebê que sua mão está suja, só olha de longe. Foi o que ela falou e todo mundo viu, está todo mundo aqui presente. Prova. Fala para a gente o estado de saúde nesse momento, enquanto ela estava para ganhar, o estado de saúde dela, pelo que você sabe até agora? Ela estava trêmula, não conseguia respirar direito, ela falou que estava desmaiando quase, porque ela não estava mais tendo força, não dilatava mais o dedo para poder nascer o neném. E eu implorei para fazer a cesariana, foi onde a médica foi lá e fez a cesariana. Mas mesmo assim, elas sabiam que o neném já tinha quase quatro quilos, com o neném não ia nascer normal para uma menina do adolescente que nunca teve um filho. Eles já sabiam, no entanto que o médico da manhã já tinha falado isso para mim. Você acha que foi negligência e falta de preparo dos médicos? Negligência e muito maltrato e muito desrespeito. De logo de manhã, que faz a ultrassom, a loira, eu não sei o nome dela, ela me maltratou, ela põe o dedo na minha cara, na hora que eu comecei a gritar com ela já chegou a segurança me segurando, porque ela põe o dedo na minha cara, mas eu não pude põe na cara dela, entendeu? Então quer dizer, isso ela pode, eu falei, você pode, né? Você está melhor aqui do que todo mundo e ninguém pode. Entendeu? Tudo gerou uma discussão aqui hoje, foi um dia de inferno aqui. Se vocês tiverem chegado aqui duas horas atrás, vocês iam ver. Como que foi o tratamento dos demais funcionários, com a sua filha, principalmente com a... Na verdade, foi só duas enfermeiras aí que me maltrataram. E a médica de manhã cedo da ultrassom. A ação rápida da polícia recupera veículo após 30 minutos do assalto. Era por volta das 11h30 da noite, quando a motorista deste Celta foi abordada por três rapazes ainda não identificados. O assalto foi muito rápido, logo ela ligou para a polícia. Em menos de 30 minutos, a ação rápida da polícia recuperou o carro, que estava abandonado em uma das avenidas do Jardim Amanda. Festa da Matriz reúne mais de 10 mil fiéis e na Festa da Primavera, comidas típicas e musical regional. A terceira edição da Festa da Primavera aconteceu neste final de semana no Jardim Amanda. O evento, que é da paróquia São Paulo Apóstolo, nesse ano reuniu a comunidade com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da igreja. Esta é a terceira festa da Primavera da comunidade São Paulo Apóstolo, está todo em prol da construção da nossa comunidade. E nós estamos hoje aqui elegendo, para eleger, melhor dizendo, a rainha da Primavera. Então nós temos a melhor idade, a juvenil e a infantil. O que vocês estão comendo? Estamos adorando a comida aqui, muito bom, saborosa, que venham todos prestigiar aqui a nossa comunidade. Estamos precisando que as pessoas venham participar e ajudar a nossa comunidade aqui de Hortolândia. E vocês estão colaborando com a construção da igreja? Com certeza, queremos ver a nossa comunidade toda prosperar. Por favor, venham, participem nas próximas. A cada ano que tem feito, tem aumentado e ajudado a comunidade em geral, principalmente a comunidade Apóstolo São Paulo, que vem fazendo um belo trabalho na nossa comunidade em prol dos povos cristãos. É muito bacana, a região de Hortolândia está valorizando a música sertaneja em parceria com as igrejas. A gente agradece muito pela oportunidade que a cidade está oferecendo para a gente. Estou aqui participando dessa festa incrível, maravilhosa. Eu acho que uma das festas que eu participei, que eu mais me diverti até hoje. Estou com o meu marido, o Kleber. Maravilhoso também. Lógico, né? E essa daqui é a festa da primavera, por isso que eu estou assim florida. Já no Vila Real, a Igreja Nossa Senhora do Rosário promoveu a festa da padroeira. Num clima agradável e sociável, jovens animaram a festa com mensagens evangelísticas. A realização dessa festa exige muita gente, muitas pessoas. E aqui nós temos pessoas de todas as comunidades que formam a paróquia. A paróquia é formada por comunidades. É uma alegria receber a todos aqui, com ternura, com carinho e sobretudo com essa alegria. É a família que está reunida e unida na mesma fé e na mesma esperança. Estou chegando para os 15 dias. É a festa, essa união entre as comunidades para louvar e agradecer a Senhora do Rosário. Um espaço maravilhoso, né? As famílias, a gente vê as pessoas felizes, juntas, se encontram, conversam. Junto com o Monsenhor Décimo, que é uma pessoa maravilhosa, com toda a comunidade católica. Nossa cidade tem que continuar fazendo festas assim. Porque depender do apoio da Prefeitura, tenho certeza que as festas vão ser cada vez mais bonitas. Sem dúvida nenhuma, cada um tem um testemunho de vida. Uma experiência de vida com dificuldades, com tribulações. Onde com certeza, sem dúvida nenhuma, encontro em Deus, encontro na igreja, um refúgio, um fortalecimento. E com certeza a arma maior do cristão, do ser jovem cristão, é a fé. É a fé de acreditar que a juventude pode tudo. Na tarde deste domingo, médicos se reuniram para verificarem a reação da paciente. A adolescente passou mal na semana passada, após ir à festa. Segundo testemunhas, na festa, a adolescente tinha acesso a bebidas alcoólicas. Os organizadores não foram encontrados. O Ministério Público e Conselho Tutelar agora apuram os fatos. Agora deixa eu falar com você que é empresário, você que está na região. Olha, gosta do trabalho da TV Otolândia? Nós estamos fazendo aqui os nossos esforços maiores. Estamos aqui levando para você, de forma carinhosa e muito bem feita, uma televisão diferente. TV Otolândia.com, no canal aí da Sky, você pode acessar o canal 175 na Sky. E é você que é empreendedor, você que gosta de ter a sua marca em evidência, está aqui o espaço certo, tá bom? Entre em contato agora com o nosso departamento comercial e traga a sua marca aqui para o nosso jornal, o H News. Ou para toda a rede, para toda a grade de programação. Você tem espaço de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Basta querer. Lembre-se, propaganda não é gasto, é investimento. Todo empresário que tenha certeza de sucesso, investe em publicidade. Publicidade é conteúdo e informação em vista na tua marca. Entre em contato, telefone está no rodapé, tvortolândia.com e faça aí o seu orçamento. Vai ver só. Custa mais barato do que, olha, do que aquela caixacinha do final de semana. Olha, meu Zé, você perde. Tira a caixacinha que faz mal pra caramba e anuncia a sua marca e vamos lucrar. Vamos lucrar. Vem pra cá, vem pra TV Hortolândia e você também, tá bom? E pra saber se o tempo está bom ou não, nós temos uma previsão do tempo pra você ficar de olho e saber se leva blusa, guarda-chuva e aí, sai sol ou não? Deixa eu ver a previsão do tempo. Roda aí. Previsão do tempo para esta semana em Hortolândia. Temperatura variando de 18 aos 34 graus na próxima segunda-feira. Céu limpo com períodos nublados. Terça-feira, 34 graus e sol forte. Quarta-feira, muito sol. Temperatura máxima, 36 graus. Ensolarado na quinta-feira, 36 graus. Sexta-feira, 37 graus. No sábado, ensolarado, 36 graus. Próximo domingo e segunda-feira, tempestades com raios isoladas. Máxima, 36 graus. H-News, o Jornal da TV Hortolândia. Apoio Cultural, TS Company. Rafa, som e eventos. Belas da Cidade. Faculdade Zipepe. Armazém do Estudante. P2B Produtora. Revista Guia Cidade.